Olá, meu doutor e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabe que nós falamos muito a respeito da correção do saldo do FGTS, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que nós estamos com um grupo lá no Telegram, um grupo onde eu disponibilizo a planilha gratuita para você. Aqui no canal também já fiz isso. Vou deixar o link na descrição do nosso grupo lá no Telegram para que a gente compartilhe ajudas mútuas uns aos outros. Mas então vamos lá para a notícia. Parece que saiu uma nota lá do STF informando que houve o adiamento daquilo que seria votado dia 13 de maio. E aí eu vou colocar para você na tela aí, é uma imagem lá do STF antes que o site ficasse em manutenção. Nós não sabemos o que anda acontecendo. Vamos aí aguardar uma nota oficial do STF falando sobre isso, mas tem essa imagem aí que alguns inscritos me mandaram a respeito dessa situação. Mas aí você olha isso e fala assim, E agora eu estou? Então acabou a correia, não vou fazer mais nada, vou deixar isso para lá. Sabia que não ia dar em nada, não adiantou em nada a correria. Claro que adiantou. Tira isso da sua cabeça. Muitas pessoas já conseguiram fazer o processo online sem advogado, que aqui no canal eu já ensinei como fazer. Então você vai esperar de novo alguma coisa acontecer, para quando chegar perto da data de votação, aí você começa a correria. Não, vamos parar com essa ideia de deixar as coisas para a última hora, vamos começar a fazer. Aí no canal eu já ensinei o TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e o TRF5. O TRF5 eu não ensinei em todas as regiões. Então muitas pessoas já conseguiram, como por exemplo o doutor Vicente Disseu, que colocou assim, Boa tarde doutor Equilíbrio, eu consegui fazer todo o processo da correção do FGTS de 99 a 2013 online e deu tudo certo. Recebi o e-mail de volta da Justiça Federal. E aí ele vai fazendo os agradecimentos. Teve também o doutor Divino Cupcake, que colocou simplesmente incrível, seguiu passo a passo e deu tudo certinho no TRF4. Sem palavras para agradecer, muito obrigado por dispor do seu tempo para ajudar o próximo. Tem o doutor José Assunção, que é o meu braço direito aqui no canal, porque os vídeos têm tido muitos comentários, um alcance muito grande, e eu não tenho conseguido responder a todos. E ele está sempre fazendo isso por mim. Eu agradeço muito ao senhor doutor José Assunção. E ele colocou, doutor Equilíbrio e amigos inscritos nesse canal e são do TRF2. Inicialmente ele já tinha feito aí o vídeo da documentação, e aí ele também conseguiu fazer pelo TRF2. E muitos outros conseguiram pelo TRF3, TRF4, TRF5. Então não desista. Se for adiado mesmo, tiver confirmado o adiamento, aí é tempo então de você fazer esse processo de maneira mais calma, tranquilo, sem ficar na correria. Ai meu Deus, só tenho três dias. Não, faça calma. E aí uma observação importante, para você que é do Ceará, que pediu muito para mim aí, como é que fazia esse processo. Um inscrito falou que você tem que ligar para o número 3521-2500. Essa ligação vai te dar várias opções, inclusive a opção de atermação. Você falará com a atendente, ela vai lhe pedir o seu e-mail, e a mesma vai enviar um modelo de petição, você vai preencher com os seus dados. No e-mail vai ter o endereço para onde você vai enviar toda a documentação. Assim, movendo a ação contra a caixa econômica. Então tá aí. Muito obrigado, doutor Resenhas no Sertão com Vandé. Acho que deve ser um perfil, né? Com certeza. Então é isso, gente. Se fodeado mesmo tiver confirmado, não desista. Vamos fazer agora o processo de maneira mais cautelosa, mais calma, sem aquela agonia de Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, não deixe para a última hora. Então é isso. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.